A gente tá aqui o time do meu coração, o hino do Fluminense você conhece? Não, sou tricolor de coração, sou do time, então toca uma música para a entrada dessas meninas, vamos lá! Eu pensei que só jogador homem é que tinha esse facuete de quando for entrar, levanta para entrar, todas levantando, tudo bom? Por que que só vieram vocês, não veio o time, quantas são no total? São vinte e duas, vinte e três, hein? Vinte e quatro, né? Vinte e quatro, por que que não vieram todas? Eu acho que eu tenho lotações esgotadas. E o Renato, o Renato Gaúcho? O Renato vai operar amanhã, né? Ah, ele vai operar amanhã, mas não é nada sério, né? Não. A gente espera que não. Fimose, né? Parece que ele vai fazer. Não, né? Não, não. Como é que vocês estão achando, vamos falar um pouquinho do nosso flu. Perdeu aqui da portuguesa de dois a zero, ganhou lá de três a dois de virada. Como é que vocês estão vendo? Vocês vão assistir os jogos todos, mas vocês são fluminenses mesmo? Somos. Somos. É? O que que você tá achando da campanha do Fluminense agora? O que que é preciso fazer pra virar um pouco essa... O Fluminense tá atravessando uma crise, né? Mas qual... Desde 1900 e... Não. No ano passado a gente foi... A gente ganhou o campeonato cariola. Apesar da crise, né? É. Quer dizer, o clube em crise, né? O clube tá em crise. Isso afeta, né, Ju? É. Por mais que... Sempre afeta um pouquinho. Mas todo time já teve crise. Qual o time que não teve crise? É verdade. O Santos. No tempo do Pelé. Realmente. O clube passava que era uma beleza. Você joga em que posição? Eu sou atacante. Atacante. Você... Atacante em que... E... Bom, hoje em dia não tem mais... Ponta... Você joga mais... Seria mais ponta... Ponto esquerda, porque eu sou canhota. Ponto esquerda. Lateral esquerda. Lateral esquerda. Você tem cara de centroavante, engraçado. E você? Zagueira central. Zagueiraça. Olha aí. E você? Sou quarta zagueira. Quarta zagueira. Era a minha posição quando eu jogava. É verdade. É verdade. Você? Atacante. Espera um instantinho. Cada vez que eu falo... Dos esportes que eu fazia... O Bira começa a rir e eu tenho que trazer foto. Eu já trouxe foto aqui jogando hockey no gelo. Remando. O que mais? Vou trazer agora jogando futebol também. Viu? Sem vergonha. Fala, qual é a posição que você joga? Eu sou atacante. Atacante também. Seria o que? Um centroavante ou mais pela direita? Meu zagueira central. Zagueira central. Você tem cara de zagueirona mesmo também, né? Entrou malvada assim. Não passa nada ali. Como é que é? Dá pra aguentar o Renato como presidente do time? Ah, dá. Ele é o máximo. Ele dá a maior força pra gente. Ele tentou já ser massagista de alguma de vocês? Não. Já temos. Hein? Já temos o massagista. Tem? Que pena. Eu ia me oferecer. Não vai dar. Tem, mas já tem massagista. Tem o massagista que nunca faz massagem, né? Aquele massagista assim que só aparece como massagista, mas fazer massagem não faz não. Por que, hein? Não precisa. O meu namorado não deixa. Que besteira porque não precisa mesmo. É, não precisa. Vocês todas estão namorando? Estão todas. Cara, eu não. O que os namorados acham de... O meu da maior força. O meu também. Algum deles joga? Não. O meu é lutador. O teu é lutador de quem? De jiu-jitsu. De jiu-jitsu. O meu joga futebol pela faculdade. Pela? Pela faculdade dele. Faculdade. Ah, o meu futuro com certeza. Você tá sem, não? Tá sem. Ah, eu não tô namorando. É? Tá. Vamos dizer que eu tô me dedicando só ao futebol. Vou acreditar. E você? O meu joga no Fluminense. O teu joga no Fluminense? Sim. Quem? No time? No time profissional do Fluminense? É. Quem é? O Marcelo Sander. Olha só. Quer dizer que os dois vão pra casa depois e ficam chorando, chorando. Que alegria. E o teu namorado? O meu, ele foi campeão brasileiro de squash. Campeão brasileiro de? De squash. De squash? Olha. E é do Fluminense também, não? Não, não. E você? Meu jogador de vôlei. Jogador de vôlei. Já jogou há um tempo, agora tá parado. Agora, e vocês? Vocês todas torciam pelo Fluminense antes? Pelo Fluminense antes ou...